Pra encarar o inverno brasileiro e aqui em São Paulo tá um frio do cacete A Insider também tem solução pros seus membros inferiores Sim, a calça Hybrid Jogger, que já mostrei aqui no canal, tem uma pegada esportiva É excelente pros treinos, mas também é robusta, acalenta as pernas Não é que nem aquelas calças esportivas fininhas que bate uma brisa e já congela os ovos Fora o batalhão de benefícios que ela traz e essas das marcas tradicionais não, se liga na lista É altamente respirável, seca mais rápido que as outras peças Não precisa passar, não desbota, tem proteção contra raios ultravioleta 50 a mais E desfavorece a proliferação de bactérias e antiodor O meu look diário aqui em casa nesses dias de frio é basicamente calça Hybrid Jogger e casacão Heavy Ruri E raramente lava os dois, tá? Porque não pega cheiro e não amassa Economizo água e energia, mais prático é impossível O melhor é que com código promocional sexto round e tudo junto Qualquer peça da Insider tem descontão 18% na primeira compra e 12% nas demais E o link pra Insider como sempre tá na descrição e no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha A gente viu mais uma vez na prática que a maior estrela da Inglaterra no UFC não tem um cinturão Porque nem os super bem sucedidos Tom Aspinall e Leon Edwards cativam aquele público Como o Perry Pimblett, o lutador mais festejado do UFC 304 em Manchester O reflexo já tava na cara Perry tem um milhão de inscritos no YouTube Mais seguidores nas redes sociais do que o Aspinall, o Edwards e até o Mokaev somados Dana White sabe muito bem disso e definitivamente não queria que seu contrato expirasse Que uma tonelada de ofertas aparecessem a partir desse domingo Por isso, um dia antes do evento, logo depois da pesagem Finalmente chegou aquela oferta que fez o Playmobil sorrir e parar de dizer não Antes de mais nada, fica uma lição pros atletas populares Saibam o seu valor, digam não até ficarem satisfeitos Borrachinha e Pimblett são dois bons exemplos de como negociações arrastadas são chatas Mas podem trazer valorizações importantes Digo mais, não ficaria nem um pouco assustado se nesse contrato novo Perry já tenha feito mais do que o Aspinall e o Edwards Tirando o percentual dos pacotes pay-per-view Seria lógica, porque refletiria a popularidade E de novo, você não é pago pelo número de vitórias E sim pelas vendas convertidas pra empresa Olha aí o Mohamed Mokaev invicto, 13-0, já top 5 do mundo e devidamente dispensado Sobre a luta, o rei Green era, pelo menos no papel, o adversário mais difícil do Perry Em 25 experiências profissionais Tanto que lá na stake.com o inglês era zebra Mesmo lutando em casa, sendo bem mais jovem e com um encaixe técnico favorável Reitura simples, Green tem o wrestling como base, podia defender as quedas e é bem superior em pé Perry é golpeável, anda com o queixão erguido Só que aí entra uma diferença de tamanho que muita gente não contabilizou Perry é um peso leve muito grande E fiquei com a clara impressão que logo nas primeiras interações O excelentíssimo rei não gostou do que sentiu Ele levou um duro direto de direita de resposta e alguns chutes baixos fortes Mas principalmente não achou a distância, ficou ali perdido tentando entrar Perry é longo Ele parecia o veterano, calmo, contra-golpeando, respondendo as agressões sem afobação Foi aí que o Green, ansioso, meio frustrado com a dinâmica, não se conteve Catou um chute baixo que entrou, outro que machucou e partiu pra queda Cagada tremenda, porque Perry sempre teve uma vantagem muito grande na luta agarrada O que o Green fez de propor a luta agarrada é o equivalente ao Perry entrar que nem maluco pra trocar porrada com o queixo na lua Eu só não esperava esse tipo de erro vindo do veterano de quase 40 anos e 26 lutas dentro do UFC Perry então encaixou a guilhotina e quando viu que o pescoço do adversário ia escapulir Transitou lindamente pra um triângulo Imediatamente ainda saiu o quadril, ficou bem paralelo e criou um ângulo praticamente impossível de escapar Ainda gerou o famoso ataque duplo, asfixiou com as pernas e esticou o bração do malandro Green apagou e provavelmente vai ter alguma lesão na região, ligamentar ou de cotovelo Porque entortou bem feio Performance irretocável que rendeu ao cara bônus dobrado, na verdade quadriplicado Porque o bônus normal costuma ser 50 mil dólares Dana dobrou pra esse card, que os atletas fizeram um sindicato ali, pediram na coletiva de imprensa E o Perry levou dois Ou seja, só em bônus dessa vez ele fez mais do que a bolsa completa na luta contra o Tony Ferro E além do bônus, claro, tem o suculento contrato novo Na sexta-feira, seu empresário disse que ele tava muito feliz com o acordo Que seu valor finalmente foi reconhecido e ele seria muito bem compensado Não dá pra dizer também que o cara não tem estrela Porque logo contra o pior adversário, o primeiro top 15, ele entregou a sua melhor atuação no UFC E não é como se finalizar o Green fosse fácil, tá? Ele nunca tinha sido finalizado no UFC Não era finalizado desde 2009, há 15 anos Sobre o próximo adversário, o inglês não fez qualquer mistério Que é porque quer Renato Moicano Detalhe, não condicionou o desafio à vitória do brasileiro contra Benoit Sandeni na França em setembro E a manutenção da décima posição no ranking Ele quer o Moicano ainda que ele perca e caia pra décima segunda posição Que é hoje a posição do Sandeni Se parar pra pensar, problema nenhum Pimblet só tem 29 anos e vai ser o décimo quinto na atualização da terça Ele não tem muita pressa e o décimo segundo, de toda forma, representa uma progressão Acima de tudo, o Pimblet entende o jogo da tensão Porque até o top 6, o Moicano é o adversário mais notório que ele consegue hoje Acho o brasileiro franco favorito, mas não tem como negar uma progressão interessante do garoto de Liverpool Com o que mostrou contra o Jared Gordon, numa luta que ele venceu no garfo E um Tony Ferguson além túmulo Era inimaginável projetar o Perry Pimblet top 10 Hoje não é mais Sendo muito sincero, ainda acho improvável que ele se estabeleça no top 5 Mas vai que na próxima rodada o bicho sobe outro degrau Vocês sabem que eu era totalmente descrente com o Perry E sim, o rei Green deu mole absurdo e tem quase 40 anos Mas entendendo que o UFC vai traçar uma caminhada bacana Considerando essa capacidade de mobilizar o público na Inglaterra Vai que as estrelas se alinham E já que perguntar não ofende, vou perguntar Se a última luta do Pory fosse contra ele, o Diamante pararia as quedas? O Dariush em fim de carreira empilhando derrotas seria muito favorito? Porque o UFC vai pelo caminho de menor resistência E de repente com os casamentos certos, sei não E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos E aí, Perry Pimblet finalmente te convenceu? Ele cresceu e apareceu? Ou ainda não? Calma com a dor que o santo é de barro Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like, por favor, pra ajudar a nossa progressão no YouTube E também não perde as outras resenhas desse mesmo UFC 304 Eu falei, claro, sobre Tom Aspinall vs Curtis Blades E Leon Edwards vs Belal Mohamed Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até daqui a pouco Obrigado por assistir!